Pra me preservar, Deus me escondeu algumas vezes Pra me manter de pé, Deus me fez ajoelhar Teve dias que eu não entendi Desesperado fui questionar Gente, mas Deus pra me ver cantando decidiu se calar Vai doer, mas já foi Até as percas fazem parte do processo Foi doloroso ser esquecido e deixado pra trás Não foi? Até entender que era Deus me preservando Você não sabe quantas vezes nessa vida eu perdi a paz Eu acho que só eu passei por isso aqui, mas é isso aí Inimigos disfarçados de amigos Comiam em minha mesa e falavam Até entender que era Deus me preservando Tão cedo assim Sarou minhas feridas E falhei do meu dilema e ele me escutou Canta isso, canta, 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 canta E falhei do meu passado Faz o que? Me perdoou Isso teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Deixa eu terminar Mas pegue na mão Mas pegue na mão de quem está do seu lado Por favor É maior Pega na mão dele E fala pra ele Só vão tacar pedra Em árvore que está frutificando Só Aconteceu comigo o pastor Eliseu Há pouco tempo atrás Eu sou acostumado A dizer Onde eu passo Onde eu canto Que eu só canto aquilo que eu vivo E se eu não cantar aquilo que eu estou vivendo Uma hora ou outra Eu vou passar por aquilo que eu estou cantando Então eu estou vivendo Eu estou vivendo isso aqui Liel Tenta não me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu, eu Eu tenho uma missão Eu vou seguir Jesus Pois eu não abro mão Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham E com palavras queiram Tem muita gente que é assim, não é? Maior é aquele que está em mim Cante isso Grita isso Porque arrepiou aqui Vai Eu olho pra Jesus 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 Mesmo que pedras venham Contra mim Contra mim Canta E compa E compa E compa E arrepiou Maior é aquele que está em mim Com Jesus Com Jesus O autor da vida O autor da vida Grita isso Grita isso Grita Eu vivo pra Jesus Eu vivo pela fé E tem o Deus que está em mim A hora A hora Deus toca Renova Transforma Eu tenho vida Eu tenho vida Eu tenho vida Eu tenho vida Me enviando Me enviando Me enviando Qualquer recurso Me aliviando E me deixando Mas eu E toda vez Por mim Eu já teria desistido Mas por Ele Foi por causa dEle E decidi seguir Foi por causa dEle 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 Pastor, vou falar do jeito que muita gente entrou aqui Muita gente entrou aqui Muita gente entrou aqui Dessa vez Não consigo te tocar Eu não tenho forças pra aclamar Confesso Já tentei Dessa vez Eu entrei No quarto E eu Tranquei A porta Só tu podes Grita isso Pois tu és o Teu 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 Este Teu Teu É pra chorar mesmo, é pra chorar Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair Mesmo assim você tentou mais um